Sejam todos muito bem-vindos, Felipe Persigo aqui nesse vídeo, quero falar com vocês sobre o momento atual do mercado, sobre o que nós podemos esperar, quero mostrar um indicador para vocês, quero mostrar a minha visão. Muito se fala sobre a recessão, muito se fala sobre quebra de bancos, instituições e grandes corporações dos Estados Unidos, mas o que será que vai acontecer? Se você ainda não é inscrito no canal, clique o botão para se inscrever. Se você já é inscrito, ativa o sininho, deixa aquele comentário, aquele nosso combinado de sempre. Mas bora para o que interessa, bora para o nosso vídeo. Felipe, como assim, né? Recessão, o que está para acontecer? Eu vejo uma hora um cara falando uma coisa, eu vejo outra hora outro cara falando outra coisa, eu estou que nem barata tonta no meio do mercado. Eu não sei o que fazer, eu estou 100% fora do mercado, um cara falou para mim vender, o outro cara falou para mim comprar, você está aqui vindo falar alguma coisa para mim, o que eu faço? Fica tranquilo que eu vou te explicar nesse vídeo, tá? Aqui é um bate-papo entre eu e você, é uma sexta-feira à noite, onde você vai estar vendo esse vídeo, curtindo aí a sua noite, mas enfim. Independente do momento atual do mercado, do que as pessoas estão falando, nós temos que nos prepararmos, nós temos que olharmos para o mercado, não com olhos céticos, mas com olhos de preparação, com olhos de cautela, com olhos bons. A gente não pode ficar aí achando que vai cair, achando que vai subir, só porque nós achamos alguma coisa. O que a gente precisa fazer é começar a olhar indicadores, que é muito que eu prego para os meus alunos, para as pessoas, eu inclusive gosto de falar para vocês que vocês precisam ter uma carteira bem diversificada. Você não pode ter 100% cripto e 100% em Bitcoin, ou 100% em Ethereum, ou 100% em Dogecoin. Isso que você faz, se você fizer isso, você corre um risco fenomenal. O ideal é você diversificar, pulverizar os seus investimentos em vários tipos de investimentos. Então, quando a gente olha para o mercado cripto, a gente olha lá várias tecnologias. Debs, NFT, lending, stablecoins, enfim, várias tecnologias diferentes e cada uma tem um peso. Inclusive, já vou aproveitar e fazer o convite para você participar do evento A Carteira Milionária, onde eu vou te ensinar a construir uma carteira segura, da forma certa, com os percentuais corretos. O link está aqui na descrição para quem quiser participar, vai ser no dia 17 de maio. Mas, enfim, tudo isso faz parte do momento atual. Por quê? Hoje, eu recebo diversas e diversas perguntas no meu Instagram, muitas. Felipe, eu estou 100% vendido no mercado. O que eu faço? Felipe, fulano falou que ia cair. Eu entrei vendido e subiu. Felipe, para mim, isso é uma única razão. Falta de estratégia. Falta de estratégia. A estratégia é desenhada, obviamente, com o tempo, com o passar dos anos, com a experiência. Como você não tem, talvez, essa experiência, você tem que ouvir pessoas que já passaram por isso, mas não pessoas que passaram por isso de qualquer forma. Pessoas que passaram por esse momento de mercado, passaram por tudo isso, e essas pessoas sobreviveram, elas geraram recurso, elas conseguiram maximizar seus ganhos. Então, quando a gente olha para o cenário atual, voltando lá para o comecinho do gancho do vídeo, será que estamos diante de uma recessão? Sinceramente, eu acredito que a gente já está vivendo uma recessão. Talvez uma recessão mais leve, uma recessão não declarada de fato, mas nós já estamos vivendo essa recessão. Felipe, o que isso quer dizer? A recessão não necessariamente é algo ruim, porque durante a recessão, óbvio que é um período turbulento, é um período onde muitas economias são testadas, é onde muitos investimentos perdem em valor, é onde muita coisa pode acontecer. Mas, depois de um encerramento de ciclo, a gente tem a próxima fase do ciclo, que é o ciclo de expansão. Lembrando que a recessão é uma contração, é quando ela para de crescer ou ela começa a crescer negativamente, então ela vai diminuindo. É que uma economia não consegue diminuir, ela retrai. E depois que existe a retração, vem algo chamado de expansão, que é quando, de fato, a gente vai começar a ver o mercado caminhar, crescer, lucro, e aí fica aqueles anos subindo os mercados e coisas nesse sentido. Então, recessão não é algo ruim, salvo o período que você está passando por ela, e é por isso que é importante você fazer alocações táticas, é importante você não se emocionar e botar todo o dinheiro de uma vez em cripto, ou até mesmo você ir mais devagar do que você iria. Mas, depois de uma grande recessão, vem uma fase de expansão, que é isso que nós queremos coletar, é isso que nós queremos pegar, pegar de pá a rentabilidade lá da nossa carteira. É o que todo mundo quer, e é o que eu acredito que deva acontecer. Quando a gente olha o mundo, talvez uma grande recessão, inflação alta, coisas assim, a gente vê o mercado cripto querendo sair de um mercado de baixa. No próximo ano, nós teremos o Halving. Para quem não sabe, Halving é um evento onde a oferta de bitcoins é cortada pela metade, e isso não necessariamente faz com que o preço suba por uma questão de oferta e demanda, a dinâmica dos preços. Quando a gente olha a dinâmica de preços de oferta, demanda, e a gente olha a recessão partindo para uma expansão, Halving, mercado cripto subindo quase 100% esse ano, não é difícil a gente conseguir olhar e falar assim, cara, o próximo ciclo vai coincidir com o término de uma recessão, o início de uma outra subida dos preços no mercado americano, e isso pode impulsionar muito o bitcoin. Eu realmente acredito que isso vai acontecer, mas até lá a gente tem que ir se preparando. A gente tem que ir se preparando. Como que se prepara? Primeira coisa, não fica caindo na conversa fiada de qualquer pessoa. Ponto. Como que eu então não caio na conversa fiada? Primeiro, veja que resultados essa pessoa teve. Essa pessoa teve resultado, de fato, investindo dinheiro dela. Qual é o histórico dela? Essa pessoa alavancou e já perdeu dinheiro? Essa pessoa já investiu em projetos fraudulentos? Essa pessoa já participou de pirâmide? Esse é o tipo de pessoa que você tem que ficar longe. Essas pessoas que alavancam, quebram, ou essas pessoas que botam gente de pirâmide e depois quebram, uma série de coisas. E isso você tem que ficar longe. Longe. Esquece essa pessoa. Quando você olha para uma pessoa que tem resultado, essa pessoa já ganhou dinheiro antes de estar ensinando as pessoas. Ela já modelou, já testou, já validou aquilo que ela ensina. Ela já teve resultado com a metodologia dela, antes de ele ensinar ou ela ensinar a metodologia para outras pessoas. Então, isso são pessoas que você pode confiar mais. Óbvio que você não deve confiar em ninguém cegamente, porque você precisa definir a sua estratégia de investimento. Você não tem que nem confiar em mim cegamente. Você tem que ouvir o que eu falo, passar do seu filtro e tomar a sua decisão. Porque se você tomar uma decisão porque eu estou falando, você vai me culpar se dá errado. Agora, quando você toma a decisão porque você quer e dá errado, você aprende com o processo. E isso que é muito importante no mercado cripto, é você aprender com todo esse processo. Muito importante isso. Então, quando você encontra uma pessoa de confiança, você filtra o que ela fala e você começa a entender um pouco mais o mercado. Eu vou mostrar agora aqui para vocês na tela dois indicadores que eu tenho olhado bastante, que é basicamente um sobre o NVT Ratio, que é basicamente um indicador... Deixa eu jogar aqui para outra tela que senão vai ficar ruim. Um indicador que ele vai mostrar para nós a questão do preço do Bitcoin em relação a esse indicador. Eu não vou falar especificamente o que é esse indicador, mas uma coisa que me preocupa hoje no mercado cripto, que pode estar sinalizando, de fato, uma possível queda em um curto prazo, é isso aqui. Esse indicador, todas as vezes que esteve abaixo da linha verde, foi um grande momento de compra. Sempre que esteve no meio, foram momentos ok de compra. Sempre que esteve acima da linha vermelha, foram momentos ruins, porque mostravam-se quedas em relação ao indicador. Então aqui a gente tem uma grande queda quando ele passou por cima da linha vermelha. A gente pode perceber que isso acontece aqui também em 2018. O mercado começa a cair, dá um certo repique, ele continua lá em cima e daí ele despenca. Ele despenca o preço e aí ele volta ali para o meio, para a faixa do meio. A gente viu que no último ciclo, mesmo com o Bitcoin a 60 mil, o indicador ainda estava em verdinho. Depois, quando teve uma queda, ele subiu, sinalizando que estava frágil. Depois, quando ele estava lá em cima, ele também estava embaixo da linha verde, o que é muito curioso. E agora ele está aqui em cima da linha vermelha, o que sinaliza venda. Basicamente, venda. Então quando a gente olha esse tipo de coisa, e a gente compara com coisas que aconteceram lá no passado, existe uma expectativa que talvez a gente venha a ter uma volatilidade no curto prazo. Mas Felipe, então eu não devo comprar? Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é ficar esperto, vai investindo, vai fazendo devagarzinho, mas não vai se emocionando e fazendo as coisas loucamente. pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Vou até tentar dar um zoom aqui de forma geral. Vamos ver se eu consigo aqui. Não vai dar. Então a gente pode ver que o indicador está aqui, em céu. Agora o preço do Bitcoin é 29 mil dólares. E é uma coisa que tem me preocupado nesse sentido. Outra coisa que eu gosto de analisar é o ETF SPY, que é basicamente o S&P 500, índice americano. A gente pode ver que ele entrou em um grande canal de baixa aqui em dezembro de 2021. Ele passou 2022 inteiro caindo. Ele teve aqui movimentos de alta, baixa, alta, baixa, alta, baixa. E ele ficou sambando aqui dentro desse canal até a hora que ele rompeu para cima do canal. Recentemente. A gente rompeu esse canal aqui mais precisamente em fevereiro de 2023. E até então, esse canal aqui, ele estava em queda. A gente pode perceber que o S&P 500 aqui, ele chegou a cair 10% em 20 dias. Ele deu uma recuperada. Depois ele caiu mais 17% em 50 dias. Aí tudo bem. Ele subiu. Ele subiu aqui 16%. Depois ele caiu mais 20%. E depois ele subiu de novo aqui 20%. E agora a gente está aqui, na casa dos 20%. A gente pode ver que ele também fez um teste do canal aqui. Ele conseguiu resistir bem o canal e voltou para cima. Agora, ele pode estar querendo formar um ombro cabeça a ombro invertido para querer subir. Talvez. Talvez sim. Talvez não. A gente não tem como saber. Dado o cenário americano, tudo pode ser incerto. Padrões gráficos, eles são legais para identificar possíveis tendências e formações. Mas eles não devem ser o fator determinante para a escolha de uma compra ou de uma venda. Não necessariamente para longo prazo. Tipo, só porque no longo prazo bateu aqui, por exemplo, vamos supor, caiu bastante, eu vou comprar, encher a mão. Pô, se deu mal. Talvez a pessoa até ficou feliz, achou que fez um bom negócio e depois o negócio começou a cair de novo. Então tem que cuidar um pouco com esses vieses também. Mas o SPY é algo que eu estou monitorando. Uma outra coisa que eu gosto muito de monitorar é o DXY. O DXY voltou a subir. Ele está aqui ainda em um grande suporte do mercado. Lembrando que esse suporte foi o suporte que formou base aqui em fevereiro de 2023 e aqui em maio de 2022. Depois, se a gente for ver anteriormente, foi onde ele também formou o quê? Um topo aqui em 2020. Então, se a gente olha aqui, vou colocar no mensal para vocês terem uma ideia da escala. Se você olha no mensal, a gente pode ver que esse indicador aqui de R$100,000 e pouco foi em R$89,000, em R$98,000, em 2017, R$20,000 e agora está aqui. Então isso aqui é uma excelente base de preço. é um suportaço, suportaço. Se por um acaso ele perde esse suporte, aí sim a gente deve buscar aqui, 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 deve buscar suportes inferiores. O DXY, ele é algo legal porque ele mede a força relativa do dólar em relação a outras moedas. Então quando a gente olha esse tipo de indicador, ele vai nos mostrar exatamente como que o dólar está em relação a essa cesta de moedas. Tudo bem que o euro é 55% dessa cesta, mas é muito importante a gente monitorar esse tipo de coisa. Então o que eu tenho feito hoje no mercado? Eu tenho continuado a investir em bons ativos, eu estou ainda aportando e construindo uma carteira pensando no próximo ciclo, que é inclusive o que eu vou ensinar na carteira milionária no evento do dia 17, se você ainda não se inscreveu. Mas mais do que isso, eu estou mantendo a calma, eu estou indo devagar, eu estou entendendo os sinais, quero montar algumas operações de opções para proteger o capital e vamos ver o que vai dar. O que vocês acharam desse vídeo? Ajudou a tua sexta-feira? Ficou mais calmo? Deixe os teus comentários aqui embaixo e até o próximo vídeo.